é só mostrando para vocês como era antes pessoal estamos aqui na rua Santo Anjo pessoal aqui foi a última morada do meu pai Eusébio Guterres de Ávila a última morada a gente nunca esquece pessoal e aqui tá Rua Santo Anjo 131 a edificação hoje está assim mas antes era bem diferente pessoal aqui o pé de árvore continua o mesmo aqui pessoal continua a mesma distática mas fica ali então pessoal a recordação sempre digo as recordações ficam memoravelmente na memória pessoal a edificação muito linda maravilhosa mas o muro tá aí pessoal o muro guarda o momento de saudade guarda a memória o pé de pitangueira que o pai plantou aqui pessoal continua igual ó tá aí dando os seus seus frutos ó olha aqui pessoal aqui ó pitangueira aqui ó viu pitangueira continua igualzinho aqui ó tá Rua Santo Anjo número 131 eu vou colocar para vocês a imagem como a edificação era para vocês ter o antes e o depois hoje a edificação está linda e maravilhosa aqui é o lado da casa da minha irmã Dênica né de propriedade dela ela loca né pessoal aquela aí foi minha primeira casa né sobre o número 109 ó muito lindo pessoal muito lindo aqui parabéns ao proprietário os novos proprietários né aqui ficou um muro da saudade ali eu já tinha passado para vocês aqui a casa da da minha irmã Dênica e aqui pessoal aqui sempre na época do do Vilmo de Medeiros não sei se vocês se se recordam pessoal aqui termina a rua Carlos Krieger tá vou colocar os que termina aqui ó mais adiante nós temos o Gurtume tá da família Oswald tá e aqui está lá ó a casa que eu repostei para vocês que foi a terceira casa ali que agora é um prédiozinho amplo lindo maravilhoso né mas onde seria o número 131 de propriedade do meu pai refinado meu pai Eusébio Guterres de Ávila ali foi sim pessoal a última morada dele né pessoal aqui continua a gente tá passando aqui tá nesse nesse braço aqui para repostar para vocês pessoal para nós repostar para vocês aqui tá os muros continuam iguais aqui a casa já sofreu um aumento vamos dizer assim né os muros continuam iguais aqui já houve um aumento também no muro pessoal o muro já não é mais original aqui tá os fundos da residência ó número 131 que era de propriedade de Eusébio Guterres de Ávila do meu pai mas o muro já tá sim pessoal aqui ó o muro já é outro já é outro muro aqui pessoal é a evolução a evolução dos tempos né é a evolução diretamente falando de casas antigas que hoje são casas novas falando de história falando de memória Edilon de Ávila vos diz muito obrigado gente querida e amada da memorável e 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